É JD falando de amor Eu tô cansado de sofrer Eu durmo, bebo e acordo pra beber Por causa de você Por causa de você Porque você não volta logo, meu bebê Porque você não volta logo, meu bebê Eu tô me acabando no álcool sem você Volta logo, bebê Volta logo, bebê A minha vida não faz mais sentido se não tem você Volta logo, bebê Volta logo, bebê A minha vida não faz mais sentido se não tem você É JD no comando da voz Eu tô cansado de sofrer Eu durmo, bebo e acordo pra beber Por causa de você Por causa de você Por causa de você Por que você não volta logo, meu bebê Por que você não volta logo, meu bebê Eu tô me acabando no álcool sem você Volta logo, bebê 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 É J.K.D. falando de amor